Olá e sejam bem-vindos ao Opito Final, o magazine esportivo da televisão da Associação Académica de Coimbra. Na passada sexta-feira, dia 30 de novembro, participámos na Tertúlia Futebol Português. Rating em alta que contou com a presença de Carlos Daniel, Luís Freitas Lobo, Bruno Prata e Fernando Santos. Dos 8 aos 80, foram várias as pessoas que marcaram presença no Dolce Espaço para assistirem à Tertúlia, onde se discutiu o panorama atual do futebol português. O treinador Vítor Manuel começou por referir que existe de facto um ADN especial do jogador português, enquanto Fernando Santos considerou que o treinador só passou a evoluir e a impor-se no futebol quando juntou o conhecimento empírico com o científico. Se nós temos uma marca, temos uma identidade, temos uma forma de estar, temos um perfil de jogador, se calhar há uns anos atrás era mais evidente, era um pouco mais forte, porque havia se calhar muito, as coisas também eram diferentes, não era outro futebol, não havia se calhar, e a história de Boston trouxe de facto a possibilidade de muitos jogadores transitar de um lado para o outro, mas só uma identidade, uma forma de jogar o futebol técnico, o futebol, um jogador que tem uma qualidade técnica fantástica. É, o pessoal vem muito do lado da escola, não é? Exato, a segunda, mas vem muito do lado da escola. E portanto, quando nós percebemos isto, também nós incluímos neste sentido, eu penso que ela é uma viragem do treinador que, naturalmente, quem é que vai beneficiar com isso? Os treinadores, não é? Os treinadores, não é? Também Carlos Daniel valorizou o trabalho dos treinadores ocidentais, alertando para o facto de o futebol estar em constante evolução. Mas quem são os treinadores do Chelsea? Quem são os treinadores do treinador do Arsenal? Quem são os treinadores do Liverpool? Quem são os treinadores do Tottenham? Quem é que está a rodar o futebol de inglês? Quando é que vai o kick and rush nas primeiras equipas do futebol de inglês? Não está. Existe a partir do meio da tonalada para baixo e muito no que eles chamam de Champions League, a segunda comissão. Mas as grandes equipas inglesas não jogam em inglês. Portanto, aquilo mudou. O futebol espanhol era a fúria. Não sei se vocês se lembram. Ah, pés antes de 15 anos. A fúria espanhola. Hoje é o perfume. Acabou a fúria. E foi assim que eles ganharam. No que diz respeito à importação de jogadores estrangeiros nos últimos anos, Bruno Prata explicou a essência da questão. Mas durante muitos anos, de facto, o jogador médio não conseguia jogar porque havia um excesso de jogadores estrangeiros de qualidade dominosa. Eu não tenho nada contra os estrangeiros, de ponto contrário, desde que eles estejam bons. E durante muitos anos eu creio que foram cometidos, por verdade, disparados e de função e em resultado da falta de qualidade do dirigente de inglês. No final e em jeito de conclusão, Carlos Daniel explicou a razão desta grande evolvência do nosso país no desporto rei, numa só palavra, paixão. A Académica defrontou este sábado o tourizense para a Taça de Portugal, jogo do qual seu fituriosa mantendo-se na corrida pela Taça. A festa da Taça trouxe o tourizense a Coimbra para defrontar a detentora do troféu à Académica. A equipa da 2ª Divisão B encarou o jogo olhos nos olhos com a Briosa e até criou a primeira grande oportunidade de golo aos 28 minutos. Grande jogada coletiva, alemão e solotel, mas pese com uma boa intervenção e gol-golo da equipa de Touriz. A Académica respondeu e Ogu deixou o primeiro aviso. Momentos depois, passo do Wilson Eduardo, Torre tem uma má abordagem ao lance e Edinho aproveita para inaugurar o motor. Dois minutos depois, Afonso quase ampliou a vantagem. Roubo de bola de Ogu, passo para o Brasileiro, que na hora de rematar demonstrou demasiada pontaria. Na 2ª parte, o tourizense tentou reagir e ao minuto 76 criou o perigo junto à baliza de PZ. Grande passo para Perdigão, o extremo não consegue rematar nas melhores condições e na recarga, Johnny atirou ao lado. À semelhança do que aconteceu na 1ª parte, a Académica voltou a responder e voltou a marcar. Jogada de Nivaldo pelo lado esquerdo, cruzamento para Edinho e o avançado a ser carregado por Soro. O Costa apontou para a marca dos 11 metros e o Wilson Eduardo fez o 2-0, acabando com as esperanças da equipa de Touriz. Já em tempo de compensação, um canto a favor do tourizense origina um contra-ataque da Académica, Gleiton serve Nivaldo e o lateral esquerdo marca a ex-equipa fixando o resultado em 3-0. Com este resultado, a Académica está nos quartos de final da Taça de Portugal e continua a sonhar com a presença no Jamor pela 2ª época consecutiva. De seguida, ficamos com a conferência de imprensa do treinador Pedro Emanuel e do jogador da Académica, João Dias. Passo a passo, já está nos quartos de final. Começa a sentir o Jamor mais próximo novamente. Sinto o Jamor tão próximo como qualquer um dos outros intervenientes nesta fase da prova. É tão simples que a nossa participação neste momento tenha a ver com aquilo que é a seriedade que temos metido em cada um dos jogos, porque há a tendência natural das pessoas desvalorizarem os adversários que vamos tendo, independentemente das divisões em que estão. E hoje ficou aqui mais uma vez provado que uma equipa jovem, uma equipa desinibida, como autorizense, que veio aqui jogar o jogo pelo jogo e que de facto tem bons valores individuais, tem um sentido coletivo de jogo extremamente interessante e criou-nos as dificuldades que todos esperávamos. Agora, disse bem, fomos competentes, fomos sérios, fomos objetivos e com maior ou menor dificuldade conseguimos aquilo que era o principal para esta eliminatória, que era passarmos aos quartos de final. Boa tarde, João. A Académica está nos quartos de final. Os próprios jogadores já pensam numa reedição da final do ano passado, no Jamor? É óbvio que com o decorrer da competição e depois de termos vencido o ano passado, cada eliminatória nós temos esse objetivo e esse sonho, mas pensámos jogo a jogo e hoje vencemos e vencemos bem contra uma boa equipa, bem organizada e sabemos que estamos agora nos quartos de final e acho que é passo a passo que temos que pensar, com o sonho sempre, alimentar esse sonho, mas com os pés assentos no chão e trabalhar para isso. Boa noite, hoje estamos à conversa com o Miguel Obrantes, coordenador-geral da secção de natação da Associação Académica de Coimbra. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar em que consiste esta secção. Em que consiste esta secção? Esta secção, basicamente é a segunda mais ampla da Associação Académica de Coimbra. com 77 anos e que tem trazido muitos, muitos tipos, tenho falado no meu passado, mais anos que nós conhecemos em 30 anos. Estamos, basicamente, envolvidos numa série de condições de modalidades diferentes, de tanto as modalidades que é a nossa entrada. Vamos a falar de natação, de water polo e triaco. O triaco, porém, o debate, o debate apareceu em seleção há quatro anos, foi para um jogo mais recente, temos realizado esse reto, nós apareçávamos e temos de tratar de desenvolver a forma de experimentar as quantas pessoas. O que é que é de mais? Paralelo a isto, o nome inicial de isto. Para as competições que participam, como organizam os treinos? Como organizam os treinos? O planeamento é feito normalmente dois meses antes do início da época, da época com a vida. A época anterior, a iniciativa da criatura, os hotéis começaram no início de setembro, o plano que começava, por exemplo, de volta de junho, de junho já estava na época assim. E depois varia, varia de escalão até escalão, varia os objetivos de cada atleta e grupo, e também varia de melhorar a qualidade do atleta. E em relação ao rendimento dos atletas, como tem sido a prestação nas várias permutações? Se alguém entender, vem, mais recorri na organização. Mas temos recuperado. Outras anos, porque passávamos aqui no Malcáduo, quando o emprego não percebemos das pessoas municipais na altura do Euroestadio, e depois ficou sem pesquisa. Então, dámos um caminho, um TIME. Dizemos um paper peca repos, umリuário peca os dois, para o povo como todavia peças que os nossos empetos pesem para a água. E isso foram por três anos que foram hipnoses, foram com idosos, e não resolveu que foram conseguimos adaptar-nos. Houve uma queda em termos de rendimento esportivo que está na nossa equipe. Temos estado a retratar aos poucos. E neste ano, esperamos que seja bem melhor do que eu, na teoria, e que eu, na teoria, tenha sido uma exceção, pelo que, de facto, foi muito bem de grandes resultados esportivos nas várias modalidades que nós enviamos. Estamos a falar de atletas que treinam cerca de entre nove a dez vezes por semana. Portanto, as duas de meninação. As duas de meninação, as duas de meninação. Neste momento, quais são os escalões? Nós enviamos todos os escalões. Iniciamos com o escalão de paredes, que temos cerca de 50 paredes. Depois temos os infantis, que estamos em uma equipa até muito interessante, com cerca de 50 paredes. Os juvenis, com um bocadinho menos do que a cerca de paredes. As duas de meninação, 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 as duas de meninação. Qual é que é o processo de seleção dos atletas para as várias meninações? Para as várias meninações. Muito mais há. Isto passa em vários processos. O processo de seleção para integrar os grupos de meninação. A nossa adaptação é feita pela nossa base, pela nossa base de ensino, nas nossas escolas. As crianças são encaminhadas, vão, no nosso ponto é lógico, vão ser encaminhadas para uma comunicação, já mais, de uma professora para a educação. Então, depois, nós vamos buscá-los quase à Atenção, para integrar os nossos grupos de competição à proposta, já é necessário que é a primeira parte da Atenção. Não. Tem que estar aqui numa quantidade de fatos, nomeadamente, voltá-la, a periodicidade para os treinos, e, acima de tudo, a descoperar. Esta secção é apenas composta por atletas da Atenção, dos estudantes da Atenção? Gostávamos que assim fosse, podemos calcular, como só, tem o tipo de vitalidade que é, o tipo de vitalidade que é, mas tem todos os campos que nós temos que levar para as crianças, as atletas, os 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 atletas, , etc. . . . . . 9 . . . os ministros foram todos os planos de base, as escolas de organização que escovam as instituições universitárias e, não sei se é que o Estado era mais, que a caralho na vida tivesse mais desenvolvimento da guerra, da sensibilidade do que é conhecido, do que é de Conseltet. Eu percebo que os instituições universitárias e condições muito especiais que as pessoas têm, percebemos a carga. Agora, de facto, percebe-se que a comunidade inteira não está muito virada lá no Brasil. Qual é que é o princípio lógico da extensão? A extensão é um objetivo. A nossa extensão sempre é uma extensão. E tem todas, que enquadra todas as partes da extensão e de qualquer parte. Os principais dos pais e das pessoas começam a dar. Se eu fazer uma extensão, eu posso usar as respostas. Mas se eu só for a doença, eu quero ganhar uma extensão. Se eu, atualmente, isso são sérias. que também tem que dar essas respostas nas marias e dados, nos quais não é a nossa situação. Nós estamos em uma situação de não estarmos no espaço a só, nós temos um espaço de formar, temos que nos pagar, não temos muitas das questões que a gente liga, que o que queremos, temos que nos suscitar das carreiras que existem, que a gente tem que pagar para a entidade, que a gente tem que pagar essas respostas. Agora há todo um tipo de respostas por toda a gente. Muito obrigado. Foi assim a entrevista com Miguel Brantes, para a semana voltaremos com outra modalidade, da Sessão Académica de Coimbra. O apito final fica por aqui, podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos em TVAAC.com. Voltamos para a semana com mais desporto em Coimbra. Tchau, tchau.